Beleza, tamo junto, tá começando mais um vídeo aqui e esse vídeo é pra quem vai trocar o passarinho de gaiola ou pra quem tem esse costume de, nesse período de chuva, frio e vento, tá pensando em fazer isso. Eu sou o JH Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou, paciência é tudo. Esse vídeo é pra você, espero que você assista ele até o final. Vai trocar de gaiola? Assista esse vídeo. Esse vídeo com certeza vai elucidar algumas dúvidas pra vocês, beleza? Então, quero pedir também, se você puder ajudar a gente, se inscrever no canal, compartilhar, acionar o sininho de notificações. Esse vídeo são pra iniciantes, pra pessoas que querem fazer uma reciclagem, até pra você mesmo que já curte os nossos vídeos. Esse vídeo vai ser sensacional até pra poder tirar a dúvida de muitas pessoas que talvez pensam diferente ou que estão com outro tipo de raciocínio. Então, se você vai trocar de gaiola, assista esse vídeo até o final. Bem, pessoal, a troca de gaiola é muito importante. Quando e de que jeito eu devo fazer? Bom, de janeiro a julho, os pássaros eles estão na muda. Então, eles estão mais devagar, caindo pena, dia sim, dia não, cantando, dia sim, dia não. E seria muito legal eu manter o meu trinca-ferro na posição que ele está. Eu vejo que tem amigos que falam, eu posso deixar ele fazer pré? De jeito nenhum. Você tá criando trinca-ferro. Você não tá criando um mal acostumado, você não tá criando um bicho que vai gostar de rotina. Trinca-ferro não gosta de rotina. É por isso que na gaiola você tem aí uma elasticidade maior. Na gaiola você enfia a mão, tá mais em contato com o pássaro. Na gaiola você pega, é mais fácil de você levar de um lugar pro outro. Na gaiola fica muito mais flexível o seu passeio, por ela ser de um tamanho que cabe aí na palma da sua mão. Sem dúvida, a gaiola é tudo disso e tudo de bom. Mas as pessoas, quando começam a ver o passarinho cantar, elas têm uma mania de dar uma cartada errada, de que é puxar o passarinho da gaiola pra dentro do voador. Se o seu pássaro tava fazendo a muda, começou, ficou bonito, começou a dar uns cantos, secou a muda, ou está secando a muda, esse vídeo é pra você. Sim, com certeza, que tem mania de toda vez que o pássaro tá secando a muda, que toda vez que o pássaro tá caindo pena, que toda vez que o pássaro começa a dar uma secadinha de muda e dá uns cantinhos, você tira da gaiola, passa pro voador, passa do voador pra gaiola. Vou explicar uma coisa pra vocês, que é muito importante. Gaiola foi feita pra combate. É, é. Gaiola não é moradia de passarinho. Gaiola foi feita pra combate. Não quer dizer que você não possa botar o pássaro na gaiola. Não quer dizer que o pássaro não possa ficar em gaiola. Mas a gaiola, ela foi mesma feita pra combate. A gaiola também, ela foi feita pros torneios. A gaiola também foi feita para passeios. E a gaiola também foi feita porque no princípio de tudo se mantinha os pássaros em gaiola e não existia ainda o pensamento de fazer um gaiolão ou um voador. Aí nasceu a ideia de melhorar o condicionamento físico desses pássaros através de um espaço maior. Quando eu devo deixar meu trinca-ferro dentro do voador? Depois que ele começa a cantar alto. Depois que ele começa a cantar de gaiola na mão. Quando que eu não devo deixar no voador? Quando ele está na muda. Bom, é o meu ponto de vista. Quando ele não está na muda, tá pessoal? Quando não está na muda. Quando ele está fogoso e cantando todo dia. Não adianta eu pegar um trinca-ferro que está cantando dia sim, dia não. Que está caindo pena. Que está no repasse. Colocar ele num espaço muito grande. Eu vou perder o controle. A mexida não vai ficar igual. Vai ficar muito complicado eu conseguir acertar e reverter esse processo caso ele comece a repetir a muda de novo. Então, eu só vou botar o meu pássaro dentro de voador a partir do momento que inicie a temporada de trinca-ferro. Aí ele vai ficar morando lá. É. Aí ele vai ficar morando lá. Ele não vai sair de lá. Ele vai ficar de agosto até o final de fevereiro ou até ele entrar na muda de novo. E pra onde é que ele vai quando ele entrar na muda de novo? Vai voltar pra gaiola. Porque a gaiola é o local onde o pássaro sofre uma manutenção com mais qualidade. Só pra vocês entenderem hoje uma das maiores faltas que a gente tem no meio dos passareiros é o contato com o pássaro. Principalmente que quando eu enfio a mão dentro da gaiola o pássaro está muito próximo da minha mão. Quando o pássaro está dentro do voador eu enfio a mão dentro da gaiola ele está muito longe da minha mão. Ele está longe do meu contato. Ele escapola de uma banda pra outra. O meu pássaro geralmente fica mais encostado com a barriga no puleiro. Fica mais quieto. Tem trinca-ferro que não voa. Então a gaiola não é pra você ficar trocando de gaiola pra voador de gaiola pra voador de gaiola pra voador que você estraga o pássaro. O pássaro que ele está secando muda ou o pássaro que ele está na muda o meu conselho é deixar na gaiola. Porque hoje a maioria das pessoas que estão criando trinca-ferro e que passam o trinca-ferro secando muda ou que acham que o trinca-ferro terminou a muda tem 10 dias, tem 20 dias, tem 30 dias e o pássaro ainda não está cantando bem e ele pega esse pássaro e passa pra dentro do voador geralmente não tem nenhuma estratégia de treinamento. Quando eu passo o meu trinca-ferro pra dentro do voador eu tenho que ter a garantia que ele esteja cantando. Segundo, eu não posso deixar as frutas em qualquer lugar. Entendeu? Às vezes eu pego a fruta e boto ele perto do puleiro. Eu boto a comida dele perto do puleiro. Isso sim pode deixar meu pássaro atrofiado, cansado e também sem estímulo nenhum pra cantar. Voador é um local de treinamento aonde o bebedouro tem que estar mudando diversas vezes a alimentação tem que estar mudando diversas vezes porque o voador é um lugar de treinamento. Sei que você tá do outro lado tá chegando agora você, sem dúvida, é iniciante eu já fui iniciante e eu já tive essa dúvida aonde o trinca-ferro deve fazer a muda dele dentro da gaiola porque quando ele sair da gaiola ele sai cantando e vai direto pro voador aí quando ele estiver lá dentro do voador eu vou estar treinando ele colocando frutas em lugares diferentes bebedouro em lugares diferentes você tá entendendo? Colocando os tenebros pra ele em lugares diferentes pra ele poder alcançar pra ele poder virar de cabeça pra baixo pra ele poder bater as asas de uma forma diferente isso sim vai fazer o diferencial no meu pássaro se você quer trocar o seu pássaro de gaiola pra voador tenha certeza que ele já está fogoso e cantando bem como que eu vou saber disso? ele está cantando todo dia? ele já canta de gaiola na mão? quando o outro ele escuta outro no meio da rua ele não arrepia o topete ele canta de cara se ele estiver fazendo isso é um ótimo momento pra você colocar ele dentro do voador qual o melhor tamanho de voador? cara, não existe esse negócio de pobrezinho não existe esse negócio de não ter espaço a gente tem que pensar pra cima a gente tem que pensar adiante voador pro seu trinca-ferro tem que ser no mínimo de 1,20m em diante porque é o voador que dá mais consistência pro seu pássaro ai, mas eu não tenho condição meu irmão se você não tem condição desiste de criar trinca-ferro trinca-ferro são pra pessoas que tem condição e se você não tem condição vamos orar com muita paciência e fé em Deus pra você começar a ter condição ah, minha casa não tem espaço enquanto você estiver pensando assim você não vai conseguir ver o resultado lembre-se do que eu te falei o trinca-ferro passa de janeiro a julho dentro da gaiola e só vai de julho só vai de agosto ao final de fevereiro dentro do voador depois ele volta pra gaiola de novo então se você tá naquela dúvida de que momento de que horas de quando é o momento quando você vai saber que tem que colocar ou não pega todas essas dicas assiste esse vídeo até o final comenta aqui embaixo o que que tá acontecendo com você porque tem muita gente que coloca o trinca-ferro e o trinca-ferro volta pra muda de novo repete a muda de novo aí você quer voltar pra gaiola aí embola o meio de campo todinho o passarinho fica todo perdido e o resultado não vem espero que você tenha gostado desse vídeo vou esperar você comentar beijão boa noite tamo junto pássaro de fibra origens o futuro chegou paciência é tudo é hora de criar valeu pessoal tamo junto pronto